Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui ao pé da página 317 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Acabamos de ver a estada de Pedro na casa do Cornélio, centurião romano. E o batismo de várias pessoas lá, talvez até a confirmação, feita pelo apóstolo São Pedro. E vamos seguir aqui a leitura. Essa notícia, a notícia de que ele tinha estado com Cornélio, tinha principalmente comido, comida impura, pela primeira vez na sua vida, comida com os gentios, né? Então, essa notícia chegou a Jerusalém, antes dele, e causou, não, pequeno, escândalo. Quando ele finalmente lá chegou, como ou quando, não sabemos, foi pessoalmente criticado por irmãos, encolherizados, fiéis cristãos, circuncisos, um dos quais, provavelmente, foi Tiago Menor. Tiago Menor, o grande primo de Nosso Senhor, teólogo, judeu, homem de grande cultura, né? Por que entraste em casa de circuncisos e comeste com eles? Essa foi a pergunta, né? Que está em Atos 11, versículo 3. Foi tudo o quanto disseram. A simples enunciação do fato sugeria a enormidade da ofensa. A igreja era ainda tão judaica em seus membros e na sua consciência, que a mera acusação de tal coisa agitava até as profundezas da indignação. Contudo, a autoridade de Pedro, como vigário de Cristo, foi suficiente para, com umas poucas palavras, afastar os protestos e varrer todo o peso morto da tradição farisaica. Contou-lhes exatamente o que tinha acontecido em Jope e Cesareia. E eles lhe deram ouvidos. Se Deus, concluiu ele, lhes deu a mesma graça que a nós e cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para me opor à ação de Deus? Não havia resposta a isto. E todos concordaram em que ele tinha feito muito bem. E não somente isto, mas glorificaram ao Senhor, dizendo-lhe. Portanto, também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva à vida. Coisa estupenda e sem precedentes tinha acontecido em Israel. Deve ter sido por este tempo que Pedro finalmente encontrou o Paulo de Tarso, que acabaram de chegar a Jerusalém depois de longo retiro na Arábia. Paulo passa um tempo, né? Um tempo longo em retiro depois do evento de Damasco, né? Infelizmente, para a nossa curiosidade histórica, os evangelistas, absorvidos em considerações mais importantes, não registraram qualquer palavra acerca da primeira conversa entre aqueles dois grandes judeus. À primeira vista, pelo menos, pareciam tão diferentes como o óleo e a água. A única descrição a respeito de Paulo vem de sua própria e fluente pena. falou de seu aspecto medíocre e sua entre aspas de sua débil aparência corpórea de sua pronúncia defeituosa de seu sofrimento em virtude de um abre aspas espinho na carne um anjo de Satanás fecha aspas que o esbofeteava dois coríntios e que pode ter sido uma malária crônica ou alguma outra doença. Contudo, infatigável energia e resistência limitada amarzenavam-se em seu corpo encolhido e atrofiado e nos seus negros e intensos olhos ardia a chama que dera tão sublime vigor e beleza às escrituras de Israel e quase sobre humana coragem e sabedoria aos profetas. Tinha ele também algo da autoconfiança e do equilíbrio de quem nasceu rico mesmo que seu pai o tenha deserdado após a sua conversão e orgulhava-se não só de sua raça mas de sua cidadania romana. Essa isso aqui é uma bela observação psicológica que o Walsh faz sobre a autoconfiança e o equilíbrio de quem nasceu rico. Me lembro aqui que o Chesterton faz uma observação muito parecida com essa a respeito de Santo Tomás de Aquino na biografia que ele escreveu dele exatamente nesse aspecto da confiança desse aspecto psicológico de quem nasceu rico de quem se acostumou na infância com a riqueza da família no caso de Santo Tomás do poder da família a família dele era poderosíssima na Europa e aqui o Walsh faz a mesma observação de São Paulo esse traço psicológico não depende depois da riqueza pessoal do filho mas do ambiente em que ele foi criado ao lado desse homemzinho robusto erguia-se Pedro tão rude e tosco como alguma das colinas de sua galiléia natal tinha desenvoltura decidida e descontraída dos homens acostumados ao ar livre havia nele sempre algo de mar e de sol e de vento oeste algo também das tempestades ocultas que jazem à espera do outono nas águas sorridentes da galiléia é concebível que sua primeira impressão do homem que via diante de si fosse de aversão retribuída por Paulo o fisicamente vigoroso instintivamente trata com arrogância o fisicamente desprezível tanto mais se sente no outro alguma superioridade intelectual ou de outra espécie a mente mais lenta e menos instruída de Pedro estava destinada a ficar confundida e irritada pela fala nervosa e rápida de Paulo pelo seu costume de gaguejar pelas suas abstrações retóricas e mais do que tudo talvez por um hábito que ele havia adquirido dos fariseus de multiplicar as enumerações e refinadas distinções não era sempre fácil compreender o que ele tentava dizer além disso Pedro tinha sido advertido de não confiar muito nele é bastante provável que tenha deixado o seu hóspede falar à vontade então aqui a gente tem dois pilares da igreja se encontrando pela primeira vez pessoalmente e o Osho tenta fazer aqui uma belíssima observação enfim psicológica dos dois como que os dois teriam se analisado e usa a imaginação belamente comparando enfim Pedro primeiro partindo da diferença física dos dois Paulo baixinho e Pedro altão Paulo intelectual para Pedro de fala difícil de entender e Pedro ele compara uma rocha uma montanha e ele usa uma belíssima expressão aqui havia nele Pedro sempre algo de mar e de sol e de vento oeste algo também das tempestades ocultas que jazem a espera do outono nas águas sorridentes da Galileia então essa é exatamente a rodeza de Pedro e Paulo enfim aquele intelectual ele gaguejava né Paulo um pouco enfim falando para Pedro coisas enfim difíceis de Pedro entender para nós Paulo também é difícil né o Paulo não é fácil de entender né nós somos um pouco Pedro aqui né frente a potência intelectual de Paulo né Paulo provavelmente ele contou os pormenores de sua conversão e o que se seguiu seu primeiro impulso depois de recuperar a vista e de ser batizado fora pregar nas sinagogas de Damasco mas tão súbita mudança estava fadada a ser mal compreendida pois os cristãos judeus não podiam acreditar na sua sinceridade e os sequazes de Anás o encontravam como um o encaravam como um desertor alguns deles de fato haviam jurado eliminá-lo da face da terra foi para escapar de suas mãos e poder refletir com calma que seguiu para a Arábia ali viveu durante três anos na ola do deserto mantendo-se graças ao seu comércio relendo as sagradas escrituras à luz de sua nova experiência rezando e jejuando a gente já meditou muito sobre essa sobre essa posição de Paulo quando nós lemos a sua biografia essa rejeição que ele tinha dos cristãos e muito justificadamente porque Paulo era o chefe dos perseguidores dos cristãos ele era o articulador digamos assim teológico militar da perseguição ele era o comandante que ia na frente e sentia o cheiro dos cristãos pelas suas posições e aí comandava um exército para perseguir os cristãos para prendê-los e mandá-los para para os para Jerusalém para as garras de Anás e Caifás então assim eu imagino que que essa desconfiança era absolutamente justificada à medida que eu escutava Pedro ia gostando mais de seu visitante havia algo de espontâneo e honesto nos seus modos e nas suas palavras e os ornamentos retóricos e a sutil dialética de maneira alguma destruíam a verdade do que tinha a dizer o cerne de seu pensamento era de fato o mesmo de Pedro Cristo em primeiro lugar e por último e sempre Cristo ontem hoje e amanhã Cristo como a coroa o selo a realização e o intérprete de todos os profetas vida com Cristo e em Cristo agora e para sempre se estava fingindo fazia o com a mais consumada habilidade Paulo deve ter dito muitas coisas também a respeito da universalidade da igreja aqui era um tema muito querido de Paulo e sobretudo de Paulo aqui nós temos que fazer a justiça estava convencido de que o nacionalismo judeu dos fariseus com toda a sua insistência sobre as minuciosas observâncias cerimoniais deveria ser posto de lado de modo que toda a humanidade gentios mulheres escravos qualquer qualquer pessoa pudesse participar do corpo místico de Cristo e salvar-se poucas semanas antes Pedro poderia ter ficado escandalizado com tal conversa se a tivesse ouvido antes de sua viagem a Jope não lhe restaria dúvida de que Paulo era um lobo com em pele de cordeiro de ovelha agora a luz de sua própria experiência e revelação foi isso justamente que o convenceu da sinceridade daquele homem assim sobre o rochedo de Cristo e a luz e a luz que o Espírito Santo comunicara a ambos aqueles dois homens tão diferentes de origem temperamento e educação tornaram-se amigos íntimos passaram juntos duas semanas inteiras durante as quais sem dúvida impôs Pedro suas mãos sobre Paulo transmitindo-lhe os poderes de apóstolo e bispo uma vez removidas suas dúvidas o guardião da Chaves estava disposto a falar e nós sabemos quão loquaz podia ser quando havia oportunidade agora estava pronto para responder a milhares de perguntas que brotavam do espírito agudo de um homenzinho que parecia ter uma fome insaciável de conhecimento dias 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 quando se sentavam os dois no terraço após a oração olhando por cima dos telhados das casas de Jerusalém Pedro contava tudo quando se lembrava de Jesus de sua vida de sua morte de seus ensinamentos e é bastante provável que tenha levado seu visitante a ver com os próprios olhos todos os principais cenários daquela história aqui é bom não tem registro dessa conversa né infelizmente aqui o Osho está usando a imaginação né e a gente pode muito bem embarcar nessa viagem que o Osho está fazendo aqui né e imaginar algo três anos depois da morte do Nosso Senhor né esses dois homens sentados no terraço né da casa lá de Pedro onde eles estavam conversando né os dois pilares de tudo que ia acontecer então depois ao homem a história do homem para sempre né os dois pilares que que a igreja reconhece né e são dois santos inseparáveis né inclusive nas suas festas né as festas são conjuntas né é é como se não houvesse graça em comemorar a festa de São Pedro sem nos lembrarmos de São Paulo e vice-versa né e é digamos assim muito bom né a gente imaginar esses dois conversando né infelizmente pra nós só cabe a nossa imaginação né isso não está não está escrito não nos foi deixado isso né mas pelas mãos de Walsh nós podemos imaginar aqui ele vai ele vai fazer essa essa caridade pra nós aqui né então Pedro falando né foi aqui onde ficou de pé quando chicoteou os cambistas foi foi aqui foi aqui o chamou de hipócritas foi aqui onde salvou a mulher a vida da mulher pecadora foi aqui que se sentou para a ceia e eu estava aqui e João ali foi foi aqui onde eu adormeci e ele estava justamente ali no alto rezando esse é o palácio do sumo sacerdote aquele pátio embaixo é o lugar onde eu o neguei e depois eu vi o galo cantar e o vi olhando pra mim aqui é o lugar em que o crucificaram eu estava ali embaixo em meio a multidão esse é o lugar em que ele se ergueu do chão e foi subindo até que não mais o podemos ver o podemos ver essa é a viagem de São Pedro por Jerusalém né a imaginação e o senso comum sugerem algumas dessas conversas durante aqueles quinze dias foi provavelmente também Pedro que disse a Paulo as palavras da instituição da Eucaristia e que ele cita tão corretamente 1 Coríntios 11 23 25 Paulo fala de sua visita a Pedro em Gálatas 1 18 é a única coisa que nós 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 temos né pra trabalhar nossa imaginação né o Gálatas né onde ele fala dessa visita né então Pedro faz um tour aos lugares santos de Jerusalém né com Paulo e aqui uma coisa importante né e Pedro quem o apresentou a mãe do senhor de quem seu discípulo Lucas iria ser o cronista Lucas vai conversar com Nossa Senhora né antes de escrever o seu evangelho né não estavam os outros apóstolos tão seguros a respeito da sinceridade do convertido as coisas andavam correndo muito bem ultimamente a perseguição havia cessado as fileiras cresciam o futuro parecia de novo promissor então a primeira perseguição da igreja né tinha se amenizado né e agora este recém-chegado de quem sabia tão pouco andava pelas sinagogas atacando fariseus e escribas com uma violência que recordava penosamente a breve e esplêndida aventura de Estevão Tiago Menor achava que Paulo estava dizendo coisas que talvez fosse melhor não serem ditas ou ao menos deveriam ser expressas com mais tato até mesmo Pedro tornou-se inquieto a despeito do agrado que tomara pelo homem e talvez tenha se juntado aos filhos de Zebedeu ao pedir-lhe que se mostrasse mais moderado tinha experiência naquele trabalho tinham experiência naquele trabalho e ele não podem mesmo ter lhe sugerido que deixasse Jerusalém por algum tempo para aqueles que já haviam lançado suas bases ali infere-se de uma das últimas afirmações de Paulo que se recusou a seguir este conselho aqui está no Atos 22 versículos 17 a 21 em vez disso foi para o templo e queixou-se com o senhor até cair em êxtase então ouviu-o dizer apresta-te e sai logo de Jerusalém porque não receberão o teu testemunho a meu respeito senhor respondeu ele eles sabem que eu encarcerava e açoitava com varas nas sinagogas os que criam em ti e quando se derramou o sangue de Estevão tua testemunha eu estava presente consentia nisso e guardava os mantos dos que o matavam vai vai disse a voz porque eu te enviarei para longe para os pagãos está nos Atos também essa essa passagem assim Paulo deixou a cidade e voltou para Tarso se Pedro teve pesar com isso não fez menção a maior parte dos discípulos exceto Barnabé sentiu-se aliviada então esse é o contato o primeiro contato de Paulo com Pedro que a gente não cansa de imaginar como foi existem contatos dessa natureza que a gente queria que fosse registrado com mais com mais detalhe a nossa curiosidade fica aguçada e a gente sempre tem que pensar que não foi registrada porque Deus não quis talvez para não nos desviar da atenção das verdades que ele quer que nós fixemos e para não deixarmos prestar atenção apenas em em homens por mais santos e importantes que fossem mas nos apegarmos a a Cristo mesmo né mas é por exemplo o encontro de São Domingos e São Francisco de Assis em Roma o colóquio que eles tiveram os colóquios que São Felipe Neri teve com Santo Inácio de Loyola em Roma essas essas coisas a gente só pode imaginar os colóquios que os primeiros fundadores da Companhia de Jesus tiveram imagina um colóquio entre entre Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier por aí vai né tantos colóquios né que a gente enfim não sabe os detalhes né capítulo 28 Pedro ficou perturbado pelas notícias chegadas de Antioquia a igreja de lá fora fundada por alguns judeus de Chipre e de Sirene fugidos de Jerusalém depois da morte de Estevão e prosperava maravilhosamente bem maravilhosamente né então essa fuga depois da morte de Estevão deu a possibilidade da igreja da sua primeira expansão havia brilhantes relatos de conversões curas e milagres ultimamente porém tudo isso vinha sendo mesclado com numerosas discórdias o problema era aquele que o próprio Pedro suscitara batizando Cornélio então a igreja estava crescendo de uma maneira não esperada pelos judeus os cristãos judeus de tendência judaizante né como tal com tal exemplo diante de si os zelosos refugiados de Antioquia haviam aceitado não apenas companheiros judeus mas muitos gregos estabelecendo assim a primeira comunidade de crentes que podia ser chamada gentia e a primeira na história a propósito a aplicar-se a palavra cristã então Antioquia cidade importantíssima para para a história da igreja né passarão grandes santos pela pela diocese né de Antioquia pela 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 com o bispo de Antioquia né até aqui muito bem mas o problema de Antioquia era bastante mais complexo do que o de Cesareia os gentios não viam razão para serem circuncisados nem batizados ou sujeitos à carga dos incontáveis preceitos menores da tradição mosaica alguns dos crentes judeus concordavam com aqueles concordavam com eles outros discordavam violentamente e os conservadores passaram a ser conhecidos como judaizantes além desses dois grupos havia os judeus incrédulos da sinagoga que acolhiam bem a oportunidade de alargar a brecha nas fileiras cristãs dizia-se que certos fariseus haviam chegado ao ponto de fingir se converter para poderem perseguir com esse objetivo lá dentro isso vai acontecer na história da igreja em muitos lugares essa falsa conversão dos judeus frequentes e acervas eram as disputas e já era tempo de alguém com autoridade intervir em consequência Pedro enviou Barnabé a Antioquia como delegado apostólico veja que coisa incrível esses primeiros movimentos da igreja estabeleceram todo o comportamento do papado ao longo da história por exemplo a gente sabe que no século 10-11 o grande delegado do papa para todos os problemas ocorridos na igreja naqueles séculos como Barnabé aqui foi São Bernardo de Claraval essa figura do delegado apostólico ele surge aqui era justamente o homem indicado para semelhante tarefa natural de Chipre teria uma vantagem inicial na comunidade daquele lugar além disso era gentil e conciliador e havia algo na sua majestática presença e na sua exuberante barba negra que impunha respeito em toda parte de fato numa ocasião os pagãos de Listra tentaram adorá-lo tomando enganosamente por Zeus e Paulo por Hermes isso está descrito em Atos 14 versículo 12 nós vimos bem isso quando lemos a biografia do São Paulo escrita pelo padre Joseph Rosner essa situação aqui os relatórios que mandou de Antioquia pareciam justificar a confiança de Pedro Tiago Maior e João havia apaziguado as diferenças e crescia o número dos fiéis tanto judeus como gentios então veja bem gente aqui os primeiros cristãos não tinham uma digamos assim uma uma formação eles não tinham nem material para a formação eles não tinham um catecismo eles não passavam por uma instrução formal para se tornarem católicos por isso essas confusões uma semana houve certa comoção quando Ágabo visitante de Jerusalém possuindo o dom da profecia foi impelido a anunciar no Ágape antes da partilha do pão que haveria em breve uma grande fome por todo o mundo apesar desta nota entristecedora a comunidade síria continuou a florescer a tensão de Pedro deve ter sido desviada da situação de Antioquia não muito depois disto para outra mais perturbadora em Jerusalém e que o ameaçava muito diretamente uma nova perseguição havia começado ali no ano 44 comandada pelo rei Herodes Agripa II e com alguma colaboração sem dúvida dos príncipes dos sacerdotes e dos fariseus o velho libertino que matara João Batista e lançara um manto de púrpura sobre o Redentor como escárnio havia feito ultimamente ostensiva exibição de praticar a religião dos profetas era visto diariamente a oferecer sacrifícios no templo e agora começava a manifestar indignação contra os nazarenos que de acordo com os filhos de Anás eram inimigos de Deus e de Moisés pode ser que tenha achado útil censurá-los pela fome que flagelava a Palestina e o mundo inteiro exatamente como Ágabo predissera no mesmo ano 44 assim decidiu simplesmente mandar prender Tiago Maior e decapitá-lo veja aqui essa coisa de culpar os católicos por tudo de ruim que acontecia isso vai continuar a acontecer na história da igreja vocês vejam que Santo Agostinho escreveu A Cidade de Deus justamente para defender os católicos da acusação de que eles estavam enfraquecendo o Império Romano muito antes disso Nero pôs fogo em Roma e culpou os católicos de terem feito isso enfim essas coisas vão acontecer sempre Nietzsche nos culpa por todos os problemas da humanidade também abre aspas vendo que isso agradava aos judeus mandou prender também a Pedro Herodes lançou no cárcere guardado por quatro grupos de quatro soldados tendo intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa Pedro estava sim mantido no cárcere mas a igreja orava sem censar a Deus por ele ainda aspas ora na mesma noite em que Herodes estava para o apresentar Pedro dormia entre dois soldados preso com duas correntes e os guardas vigiavam a porta do cárcere de repente apareceu o anjo do senhor e uma luz brilhou no recinto tocando no lado de Pedro despertou e disse levanta-te depressa as correntes caíram das suas mãos o anjo continuou põe o cinto e calça as tuas sandálias Pedro obedeceu e o anjo acrescentou veste a tua capa e segue-me Pedro acompanhou sem saber que a intervenção do anjo era realidade julgava estar sonhando depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade o portão abriu-se sozinho eles saíram caminharam para uma rua e logo depois o anjo afastou-se dele então Pedro caiu em si e disse agora sei verdadeiramente que o senhor mandou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava do que esperava o povo dos judeus depois de um momento de reflexão dirigiu-se para a casa de Maria mãe de João que tem por sobrenome Marcos onde muitos se tinham reunido e faziam oração quando bateu a porta da entrada uma criada chamada Rosa foi ver quem era ela reconheceu a voz de Pedro e tanta foi sua alegria que em vez de abrir a porta entrou correndo para contar que Pedro estava à porta estás louca? disseram-lhe mas ela insistia opinaram então deve ser o seu anjo o seu anjo o anjo da guarda de Pedro entretanto Pedro continuava a bater finalmente abriram a porta e viram então que era ele e ficaram atônitos mas ele tendo-lhes feito sinal com a mão para que se calassem contou-lhes de que modo o senhor o havia livrado da prisão e disse contar isto a Tiago e aos irmãos então saiu dali e foi para outro lugar isso aí está descrito em Atos né capítulo 12 os primeiros 17 versículos o outro lugar a que Pedro foi através da Samaria e Cesareia de Felipe ou pela estrada costeira perto de Tiro e Sidônia talvez tenha sido Antioquia ali soube que Herodes depois de ordenar a execução dos 16 guardas havia partido para Cesareia onde permitindo que o venerasse como a um deus pelos habitantes de Tiro e de Sidônia logo veio a falecer ferido por um anjo do senhor e comido pelos vermes isso também está em Atos ali também de acordo com uma de suas mais antigas e persistentes tradições de uma das mais antigas e persistentes tradições Pedro instalou sua primeira sede ou cátedra episcopal onde governou a igreja universal por muito tempo por Antioquia alguns dizem 3 anos outros 7 a afirmação de Pedro na carta aos Gálatas desculpe a informação de Paulo na carta aos Gálatas estabelece definitivamente a presença dele na cidade Gálatas 2 versículo 11 e a sua prolongada estada foi afirmada por Eusébio Orígenes São Gregório Magno e São João Crisóstomo São João Crisóstomo e muitos outros São João Crisóstomo foi também bispo de Antioquia foi monge do deserto e depois bispo de Antioquia e depois enfim ele foi escorraçado e morreu no exílio então vamos parar por aqui a leitura o Pedro agora estabelece deixa Jerusalém e estabelece a sua a sua diocese a sua sé episcopal em Antioquia de lá vai governar a igreja até ir para Roma vai governar a igreja universal de lá então vocês vejam como é natural o início do papado como é natural a a liderança de Pedro como que o papado se estabelece de uma forma absolutamente natural hoje com o advento dos protestantes nós temos muita discussão sobre isso sobre o papa mas não existia a menor dúvida sobre a liderança de Pedro na igreja não tinha não tinha complicação nenhuma no início da igreja na tal igreja primitiva que esse pessoal gosta tanto de falar a liderança era absolutamente é normal natural era uma liderança que hoje não existe mais ninguém lidera mais nada porque a autoridade foi embora se retirou do mundo mas por mais resistência ou por mais questões que a liderança de Pedro suscitava toda essa briga dos judaizantes contra aqueles que que defendiam a conversão dos gentios por mais problemas de perseguição que a igreja enfrentava ninguém ninguém passava para a cabeça de ninguém que Pedro não fosse a liderança da igreja que Pedro não fosse a o papa ele estava sempre ligado aos problemas da igreja universal ele estava sempre preocupado com tudo que estava acontecendo nessa primeira expansão da igreja enfim essa foi uma coisa tão natural tão absolutamente natural antes de começarem a nos contar as besteiras as falsidades históricas que nos contam hoje que é tão difundida hoje por meio não só dos protestantes mas agora também os católicos passaram a acreditar em certas bobagens que se diz da igreja primitiva que não tem fim essa coisa mas o bom da gente ler esse livro aqui é da gente observar isso a naturalidade com que a autoridade de Pedro se estabeleceu entre o colégio episcopal e entre todos ele mandava delegado todo mundo obedecia os delegados resolvia seus problemas ele ia pessoalmente resolvia os problemas ele decidia alguma coisa estava decidido então enfim a igreja não tinha acorde de direito canoa não tinha nada nessa época não tinha catecismo não tinha nem os evangelhos não tinha as cartas não tinha nada e era tudo muito natural muito muito tranquilo na igreja nunca nunca houve essa besteirada toda que nos contam a respeito da cabeça da igreja do vigado de Cristo nunca houve isso pois bem eu vou terminar aqui então a leitura na página 326 no último parágrafo da página com o estabelecimento da Sé episcopal em Etioquia sé e agora pergunto se tem alguma observação alguma pergunta comentário sobre a leitura de hoje o senhor pode só dar um exemplo dessas bobagens que se acredita sobre a igreja primitiva por exemplo pode ser vários por exemplo que na igreja primitiva Pedro não tinha autoridade nenhuma maior do que todos os outros bispos não é que 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 Pedro por exemplo não comandava ele comandava só a onde ele estava por exemplo Antioquia que ele que aquele aquela aquele mandato que nosso senhor deu para ele foi uma coisa simbólica metafórica que que a Tiago menor por exemplo dizem tinha mais autoridade do que Pedro que Pedro era um essa essa pintura de que Pedro era um um matuto não é é é é uma coisa muito muito comum é para para que principalmente os protestantes porque os protestantes quando eles eles primeiramente desafiaram a autoridade do papa na segunda coisa que eles quiseram fazer foi não só desafiar a autoridade do papa lá naquele século 16 mas provar para nós que que essa figura ela de fato foi estabelecida no mundo não por nosso Jesus Cristo mas por Constantino já no século 4 né Constantino é considerado e por muitos católicos considerado o quem é estabeleceu o papado como como uma autoridade única na igreja né então todo mundo coloca por exemplo essa esse evento né como sendo o Constantino que estabeleceu o papado né por causa da da crise que havia que havia na época de Constantino então Constantino estabeleceu o cabeça da igreja que ele apoiava e essa autoridade era importante para Constantino do ponto de vista político né as outras bobagens são da missa primitiva né mas isso é vai além da figura de Pedro né então essa isso já é dentro da igreja né essa coisa do do isso tem a ver com o desenvolvimento da liturgia tudo isso né que é oi salve Maria salve Maria essa essa questão da da autoridade falando que Pedro já não tinha autoridade lá na igreja primitiva só pode ser algo assim uma estor para justificar essa sinodalidade aí agora dentro da igreja não sim dentro da igreja não pode não é possível é não na verdade aí já é no aspecto eu estava falando do aspecto protestante né é assim tem um aspecto católico né também porque nós nos tornamos protestantes né mas a questão do da missa primitiva também é uma questão muito interessante que surgiu muito recentemente agora né essas mentiras da missa da tal missa primitiva que era diferente que enfim é com a o evento da daquela artista não daquela artista a como é que ela chama daquela artista global que deu a entrevista lá da na Cassia Kiss Kisses né então os modernistas né a Cristina deve ter acompanhado muito isso os modernistas lembraram muito da missa primitiva né tentando fazer uma uma um raciocínio assim que a missa primitiva é porque ela ela falou parece na entrevista né que ela assistia a missa dos apóstolos e aí começou a haver uma confusão miserável né desses modernistas empedernidos dizendo que não aquilo não era a missa tridentina não é a missa dos apóstolos poxa a missa antiga tinha tantas outras coisas né e o que eles mais pegam né é o tal do ágape né o ágape que havia né antes da partilha do pão e etc foi citado aqui inclusive isso né então essas mentiras todas né é dos protestantes que espalharam né confundem os católicos né confundem a a nos confunde a respeito da própria história da igreja né mas nós vemos por exemplo na descrição dos atos aqui no livro nós vemos quanto que isso era tranquilo para o pessoal tá certo tranquilíssimo para o pessoal todo mundo recorria a Pedro enfim isso era uma coisa tão natural que não não tinha não ficou registro escrito de nada disso porque a igreja estava começando a a a surgir né então enfim todos que tinham algum problema nas suas comunidades né recorriam a Pedro simplesmente isso né é e isso isso perturba muito né os 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 protestantes porque para negar esse fato tão natural né eles têm que recorrer a mentiras sofisticadas em relação a posição de Pedro né eles têm que recorrer a a mentiras muito sofisticadas muito rebuscadas muito idiotas mas isso cativa as pessoas né e cativou principalmente os modernistas por que que eles cativou os modernistas porque os modernistas veja bem os modernistas eles têm uma uma ideia terrível mas mas essa ideia ela 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 foi vendida para gerações e mais gerações porque isso eles estão falando há muito tempo né que é o seguinte aquela comunidade que se formou tá certo eles até admitem que Pedro tinha uma autoridade ali naquela comunidade mas aquela comunidade que se formou ela se formou em torno de uma ideia e não de uma pessoa então a pessoa existiu foi nosso senhor Jesus Cristo é o Jesus de Nazaré na verdade eles se referem a nosso senhor assim esse Jesus de Nazaré era um cara muito competente um cara muito de uma retórica muito boa um cara muito bondoso e cativou a simpatia desses apóstolos e depois da morte dele eles criaram toda uma uma história para cultuar a memória desse desse Jesus de Nazaré e daí tudo que foi criado a respeito da morte do nosso senhor da paixão de nosso senhor etc é uma espécie de história da carochinha que os modernistas dão muita importância à história da carochinha não é que eles não deem importância eles falam que essa história foi muito importante para a formação da igreja a igreja se formou então segundo os modernistas em torno de uma história inventada pelos apóstolos devido ao seu grande a sua grande admiração por essa figura realmente extraordinária de nosso senhor Jesus de Nazaré desculpe e mas foi tudo criado então a tal do do querigma né que é enfim é essa ideia de que a a morte de nosso senhor e principalmente a ressurreição de nosso senhor foi uma coisa criada né então veja tanto o lado católico modernista quanto do lado protestante tem uma quantidade enorme de mentiras sofisticadas para não considerar não aceitar nosso senhor Jesus Cristo como homem e Deus que morreu por nós na cruz para nos redimir e de outro lado a fundação da igreja sobre Pedro né então isso tudo é que faz essa quantidade enorme de mentiras que se conta a respeito da igreja e aí você põe a partir da missa dos apóstolos que surgiu agora por uma por uma coincidência de uma atriz global falar sobre missa dos apóstolos até as mais vergonhosas mentiras dos protestantes para enfim isso tem a ver com a missa nova porque a missa nova não nos esqueçamos ela tem uma justificativa que é a volta à missa primitiva que é a missa de Lutero Lutero fazia isso também a missa nova é a missa de Lutero então é a volta da enfim eles desconhecem todos os desenvolvimentos extraordinários que teve a nossa liturgia a igreja mas esses desenvolvimentos não descaracterizaram em nada a parte principal da missa dos apóstolos a missa que nós assistimos hoje a missa tridentina é a missa dos apóstolos com os desenvolvimentos históricos naturais que esse rito teve por exemplo o breviário de onde surgiu o breviário o breviário também surgiu naturalmente naturalmente das orações frequentes ao longo do dia dos monges e dos bispos e de tudo surgiu naturalmente esses desenvolvimentos naturais as pessoas hoje não fazem a menor ideia deles de que tudo surgiu naturalmente a própria proclamação dos dogmas foram coisas naturales crescimento natural orgânico da igreja não teve nada extraordinário não teve um cara nada desenvolvimento natural as devoções da igreja desenvolvimento natural está certo isso a modernidade não entende mais esses desenvolvimentos naturais a partir de autoridades naturais com ajuda sobrenatural do Espírito Santo e por aí vai professor sim acho que é o Daniel Routes que faz uma explicação assim muito boa eu estou tentando lembrar desse desenvolvimento natural até da estrutura da igreja anteriormente preparada pelo tempo histórico e pelas civilizações que existiam o império romano emprestando a infraestrutura de organização e dando modelo de hierarquia agora é muito interessante que eu acho que é ele que fala isso sobre esse apego dos protestantes na ideia de Constantino porque eu acho que é o Daniel Routes que fala que muito antes de Constantino o Dioplessiano imitou a organização da igreja porque como existia a autoridade de Pedro não lembro se é exatamente assim que ele fala mas a igreja ela foi se organizando com a instituição dos bispos então quando uma missão ia em algum território lá já era estabelecida uma pequena hierarquia então o nome de diocese ela foi digamos um costume porque primeiro a igreja estabeleceu as dioceses que não chamavam como diocese podia ser delegado por exemplo e aí o dioclesiano onde existia uma comunidade cristã para que ele dominasse ali que ele estabelecer alguma coisa eu não vou lembrar mas o fato é esse a diocese é o nome de origem do governante dioclesiano que usou do modelo católico de organização de comunidades para também exercer o seu poder é isso não tem nada de Constantino não não tem nada de Constantino ele baixou como é que fala um decreto como se fosse igual a bíblia a bíblia cai do céu e a organização e a organização da igreja também foi Constantino foi que teve essa ideia é teve a ideia brilhante de construir a igreja é uma coisa assim tão tão ela é sofisticada na construção mas ela é boba quando a gente percebe a naturalidade com que a igreja cresceu né e assim por que que por que que o império romano estava preocupado né com a a igreja é porque eles ficavam impressionados com as comunidades católicas com a vida das comunidades católicas e como elas ajudavam as pessoas mesmo que elas não fossem católicas então esse substrato de de ajuda de de comunidades que quase que agiam independentemente do império romano e resolviam os problemas da comunidade sem recorrer a a nada é que chamou a atenção do império romano né como assim como assim que tem comunidade que que resolve seus problemas agora o que eles esqueceram é o fundamento disto né que é a caridade porque esse amor caritas ele era absolutamente desconhecido pelos pagãos então o que dava a organização da igreja no fundo no fundo era a caridade era era o apostolado do exemplo era a a vontade de converter as almas de salvar as almas que foi isso é a assinatura da igreja né é aquela ide e ensinai que nosso senhor falou né então é isso que 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 promove o crescimento orgânico da igreja não tem mais nada além disso o fundamento é a caridade o fundamento é é é é o impulso que nós temos de salvar as almas dos outros de qualquer um por isso que a igreja nunca fez diferença entre os seres humanos né ela foi para todos os lugares para salvar as almas de todos de pretos brancos índios é enfim mulheres crianças homens velhos não importa a caridade a caridade impele a isso né e o império romano não podia ver outra coisa senão a organização externa da igreja sim a organização externa da igreja era extraordinária mas por causa da caridade e não por outra coisa né então o o fator sobrenatural da igreja foi sempre é sempre confundiu as pessoas né mas como assim que existem pessoas dessa forma né de novo sugiro a carta Diogneto pra vocês lerem pra vocês verem como que era natural as coisas na cristandade né aquela carta que foi escrita a Diogneto por alguém que não ficou registrado na história é um documento absolutamente extraordinário extraordinário do ponto de vista religioso do ponto de vista social e do ponto de vista político aquele documento é uma coisa extraordinária extraordinária né então e foi assim naturalmente naturalmente sobrenaturalmente né quando eu digo naturalmente é porque foi impelido por essa por essa por esse amor que o pagão não conhecia né os amores que o paganismo conheceu é tá descrito no diálogo de Platão né o simpósio que é o banquete né aqueles são os amores que a que a paganismo conheceu caritas era um negócio que ninguém conhecia foi trazido do do paraíso pra nós através do nosso senhor jesus cristo enfim é mas eu não li daniel hopes viu cristina preciso eu preciso ter enfim estômago pra ler mas parece que os primeiros livros da história dele da igreja é muito bom né é é é é é é é não mas não mas é bom eu também tô eu tenho ainda o plano de comprar de comprá-la é esquecer os últimos volumes mas é sim é é é uma boa referência vou ficar avisada de que existem algumas restrições porque eu não sabia disso é porque ele nem se identifica com o nome dele real né é eu realmente nem sei quem é ele parece que é um grande é não é um grande historiador né é um grande historiador século 20 parece que os os ele tem não só essa coleção mas tem outras obras né é específicas é parece que é um historiador absolutamente brilhante mas tem os os traços as manchas do modernismo mas é mas eu ainda vou eu se Deus ainda me der tempo eu ainda vou comprar a coleção e ler essa essa coleção preciso ler né porque é uma coleção de história da igreja bastante ampla né ele trata de problemas inclusive do século 20 né então é é bom a gente ficar enfim ler né mas dizem que os primeiros livros é a primeira metade da obra por exemplo parece ser bem bem fiel bem fiel o você vê que o padre sense por exemplo na no livro dele sobre revolução francesa cita muito Daniel agora eu fui procurar enquanto a gente estava lendo essa parte específica ali ele não diz muita coisa não talvez eu tenha errado o volume que eu peguei o volume a igreja as revoluções queria dar um passeio ele cita o eu acho isso que eu achei interessante o padre Daniel cita muito mas eu mesma não encontrei essas citações assim achei muito rápida a passagem bom é o que eu falo só li só o primeiro livro eu lembro de ter ficado muito 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 impressionada eu acho que eu aprendi muito é porque eu estou esquecida porque isso já tem mais de 10 anos que eu li e no primeiro livro o Daniel ele reconstrói o tempo antes de Jesus Cristo e o efeito do cristianismo e ele refaz essa ele tem uma ele tem uma determinação muito grande de provar historicamente que a igreja foi fundada sob o papai de Pedro e isso ele é muito determinado sim ele tem uma digamos assim uma escrita muito técnica sobre isso bem assim é um historiador mesmo que o papado foi fundado ali e toda a estrutura que existia é o que a gente fala filosofia grega o direito romano mas não só o direito romano o modelo orgânico organizacional do império uma novidade por isso o império era tão poderoso o império ele a gente sabe que assim como os terços espanhóis é aquela novidade humana de engenho humano é que possibilita a vitória né os romanos fizeram isso e a igreja floresceu nesse substrato só que ela também contribui né então não tem essa história de falar de Constantino eu vou voltar lá é e Tante mesmo esse negócio de Constantino foi bom incentivo vou comprar a coleção dele é importante mesmo eu vou fazer vou fazer isso professor um exemplo da naturalidade com que as coisas aconteceram foi algo que o senhor chamou atenção outro dia quando nosso senhor ressuscitou João chegou a porta a entrada do túmulo antes de de São Pedro mas esperou isso ali juntava um exemplo da liderança de São Pedro e é natural né respeitável porque veja João era jovem era impulsivo tinha toda a energia do mundo por isso que ele chegou primeiro inclusive porque eles foram correndo o Pedro coitado né imagino chegou depois e veja a curiosidade de João devia estar assim ao máximo ali eu vou entrar nesse trem aqui de qualquer jeito mas ele esperou Pedro ele esperou Pedro por respeito e tão natural isso essa essa cena é tão natural assim de um jovem cheio de energia cheio de curiosidade cheio de impulso cheio de amor porque veja era o discípulo bem amado né a reverência que João presta a Pedro não só nesse fato mas em todos os outros é de impressionar qualquer um porque ele é o discípulo bem amado ele tinha digamos assim prerrogativas tá certo que ele podia se sentir assim com direito a esse negócio poxa eu tá certo fui eu que 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 enfim me debrucei né no coração né no sacratismo coração de nosso senhor eu que encostei a minha cabeça no peito de nosso senhor né então e isso era natural pra ele não vou esperar Pedro é o Pedro que tem que entrar primeiro né e veja não só isso né ele tinha toda a naturalidade pra entrar porque ele era amigo de Pedro ele era de Cafarnaum ele era pescador ele era o filho de Zebedeu que era amigo do pai de Pedro então tinha toda uma relação familiar que daria naturalidade pra ele entrar mas ele não entrou né então é essas coisas naturais é que a gente tem que observar né a gente tem que entrar no mundo deles e ver a que tipo de pressão cada um estava sentindo pra passar na frente de Pedro veja Tiago menor era um rabino o cara era um monstro de de intelectualidade né ao nível de Paulo tanto é que eles bateram o chifre né eles bateram o chifre Tiago menor e Paulo então o próprio Paulo veja ele foi em Jerusalém foi aprender com Pedro foi ter o selo de Pedro para as missões dele né ele foi ordenado bispo por Pedro e Paulo veja Paulo em termos de diferenças naturais de intelectualidade de tudo era muito maior que Pedro mas ali as diferenças naturais estavam em segundo plano né então todos esses detalhes é que nos fazem ver como que foi essa autoridade de nosso Senhor passou para Pedro naturalmente assim a natureza dos apóstolos aceitaram isso com tranquilidade não tinha não tinha briga não tinha enfim o que hoje a gente enfim perdeu né porque a gente também hoje nenhuma nenhuma autoridade se impõe naturalmente né nós perdemos essa essa capacidade de nos submeter a uma autoridade naturalmente né porque ele é mais ele é acima de mim mesmo eu tenho que me submeter a isso nós já discutimos muito isso em algumas oportunidades de essa destruição da autoridade que enfim começou com Lutero avançou muito com a revolução francesa e hoje em dia já não existe mais autoridade né com essa ideia de que a autoridade é opressora né então nós não podemos ser oprimidos eu não admito ser oprimido por outro a igualdade da revolução francesa né mas enfim naquele tempo graças a Deus não tinha essa tal da revolução francesa ainda né tá certo então enfim mais alguma observação sim é só que quando o senhor falou aí de São João é deitado sobre o peito de nosso senhor eu fiquei imaginando né que coisa maravilhosa extraordinária que é Deus se deixando tocar dessa forma né e como que hoje esse toque foi atualizado através da Eucaristia né exato a gente vai fazendo as coisas de uma maneira quase automática né professor então a gente se acostuma a entrar na fila de comunhão receber a hoste e não se deixar impressionar pelo fato de que ali está nosso senhor completamente e ele se deixa tocar por nós e mais tremendo mais tremendo do que isso é que no caso da Eucaristia não é que ele deixe ele nos permita deitar no coração dele ele é que se inclina a nós aí é uma outra é um outro mistério né ele se inclina ele que quase que ele que deita em nosso peito né está certo porque no caso do João é aquele mistério da sagrada humanidade de nosso senhor né João provavelmente deve ter ouvido o coração do nosso senhor bater né então ele é o discípulo do sagrado coração né quer dizer nós estamos vivendo o mesmo do sagrado coração né mas imagina né quando ele se encosta no peito do nosso senhor muito provavelmente ele deve ter ouvido o coração do nosso senhor bater o coração humano a sagrada humanidade né ele estava em contato com a sagrada humanidade de nosso senhor né agora na eucaristia e na no santíssimo sacramento né Deus se inclina a nós e esse é um mistério que enfim é aquele mistério do amor de Deus por nós né do quer dizer o amor é tão grande de Deus por nós que ele não abandona mesmo estando no céu agora com o corpo glorioso ele se recusa a ficar longe das suas criaturas né ele está presente em todos os sacrados da terra né ele está disponível para adoração nas adorações de santíssimo sacramento né então nesse caso é Deus se inclinando a nós uma coisa mais louca se a gente pensar nisso né é Deus parece tirar disso é um prazer né de ficar presente disponível para as suas criaturas né permanentemente em todos os lugares do mundo Deus parece estar feliz com as suas criaturas essa coisa da felicidade de Deus com as criaturas é uma coisa que tem vislumbres dela por exemplo no livro de Jó né é é um mistério um mistério por que que o que que tem Deus para ficar feliz conosco né a felicidade dele não aumenta não existe possibilidade de aumentar a felicidade de Deus alegria de Deus né mas ele parece que aumenta a felicidade dele é com a sua presença na nas hóstias consagradas do mundo inteiro né é mas nós somos muito desatentos sabe Ana Paula com Deus em todos os não é só na Eucaristia né que lá está a presença completa de nosso Senhor mas em tudo na nossa vida né enfim essa desatenção nossa é uma coisa pavorante né seria tão importante se ao final da missa houvesse um profundo silêncio na igreja né e a gente parasse pra entrar nessa verdadeira comunhão há uma pressa na dispersão das pessoas né de saírem da igreja e encontrar o papo lá fora não estou dizendo que não seja importante que não seja é muito importante aquele encontro das pessoas ali mas que aquilo fosse adiado por mais 15 minutos pra que a gente ficasse em ação de graça chama a ação de graça isso tem como que é difícil eu por exemplo eu fico tentando eu tento fazer essa ação de graças e mas eu não consigo às vezes a profundidade que eu gostaria tamanho o barulho já a dispersão o movimento em volta é eu diria até não precisa nem ser 15 minutos podia ser 5 minutos não precisava ser tão longo mas assim as pessoas simplesmente levantam e vão embora tem pessoas que levantam antes até enfim do evangelho final por exemplo enfim tem um caso que eu não sei eu não sei o santo mas o caso é o seguinte ele estava celebrando uma missa é São Felipe Neri é São Felipe Neri que ele mandou dois os acolhos acompanharem a pessoa na rua com duas velas acesas e a pessoa falava assim pô mãe porque vocês estão aqui junto comigo e tal não é porque nosso senhor está aí dentro você recebeu a comunhão e você não está percebendo isso então nós estamos te acompanhando porque nosso senhor está dentro de você então assim é não nós somos desatentos demais demais a comunhão não pode se tornar uma coisa normal ela tem que ser frequente mas ela não pode se tornar uma coisa normal e isso é uma é uma tentação que a gente sempre tem se a gente faz isso sempre então ela começa a se tornar normal mas ela é uma coisa extraordinária na nossa vida uma coisa extraordinária na nossa vida e isso também é um mistério como que nosso senhor promove esse milagre permanente porque a gente gosta muito de citar milagres assim extraordinários mas esse milagre da consagração da hostia é um milagre tão extraordinário e ocorre tantas vezes no dia no mundo que a gente se acostuma a gente acaba considerando isso normal enfim é uma luta contra a nossa natureza isso porque a nossa natureza é assim ela se acostuma vira hábito nós não podemos deixar mas a gente sempre deixa enfim eu estou lembrando muito aqui do começo da homilia do padre Jorge ontem exatamente na festa da Eucaristia que é muito raro 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 ouvir isso dos padres hoje e o padre Jorge já começou a homilia falando afirmando que Cristo disse eu sou então é quer dizer eu estou ali como consagra a presença dele é real mas a gente está num tempo da igreja todas essas aulas que nós temos sobre São Paulo e agora São Pedro esse panorama que a história nos apresenta nos dão essa perspectiva da complexidade da desobediência humana essa dificuldade inicial da compreensão as conversões os martírios e hoje nesse mundo tão facilitado que é um mundo de plumas como o senhor diz que é verdade é isso mesmo a gente fica vendo como que nós somos tão desobedientes tão custosos para entender a autoridade como que o ser humano realmente assim eu fico com a impressão de que assim como houve Pentecostes e a graça estava ali e parece que ela vai não se afastando do mundo mas ela vai sendo atenuada mas em compensação vai ficando a história a história para a gente nos certificar de como é a verdade que Deus tenta nos apresentar mais ou menos isso é não e outra coisa nós podemos ter mudado muito nós podemos ter nos tornado muito desobedientes agora com bases filosóficas da filosofia moderna com bases políticas sociológicas etc mas a Deus é o mesmo então a obediência a Deus é uma coisa muito fácil desde que nós não tenhamos dentro de nós todas essas sofisticações da desobediência porque a nossa desobediência hoje é sofisticada boa coisa você ser desobediente por impulso natural enfim porque você é um cara muito enfim por temperamento né ser desobediente isso é uma coisa outra coisa você tem uma desobediência que você consegue justificar a sua desobediência essa é a nossa desobediência nós temos hoje razões filosóficas nós explicamos para as pessoas por que nós não somos obedientes entendeu isso é que é o problema hoje é uma desobediência justificada isso é uma coisa apavorante enfim e essa é é exatamente é isso aí quer dizer nós hoje temos justificativas para a nossa desobediência porque antigamente tinha um cara desobediente você chamava a atenção do cara ele pensava ele falava não é verdade é porque toda a estrutura da sociedade era uma estrutura hierárquica então isso estimulava mais você a enfim a considerar as coisas agora depois de séculos e séculos de iluminismo de kantismo de hegelianismo de nitismo enfim de ciência moderna nós temos uma sofisticação danada para explicar hein psicologia isso é Freudismo nós temos uma 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 explicação completa porque que nós não só porque que nós somos desobedientes mas também porque que nós vamos continuar a ser desobedientes isso não isso quando o senhor fala chamar a atenção eu vou colocar apenas algum um aspecto a gente fala muito é fala muito de vez em quando a gente fala o que é ser católico hoje essa é uma boa uma boa questão para os pais católicos observarem em relação aos filhos sem entrar muito eu falo que eu consigo ver nas décadas década de 60 década de 70 pela forma como eu fui criado pela forma como eu vi os meus primos serem criados como que o psicologismo entrou de uma forma a fazer com que as gerações parassem de serem admoestadas ou chamadas atenção ninguém chama atenção mais então é muito importante isso na educação dos filhos se os pais querem trazer de volta uma educação verdadeiramente católica há que se colocar limites a Ana Paula falando da missa do final da missa mas durante a missa a gente também está sempre observando ali em momentos cruciais uma movimentação às vezes das crianças e das crianças isso é terrível então assim é é uma reeducação mas isso aí já é outro assunto né é a diferença que eu acho que a nossa desobediência hoje é justificada é justificada enfim ela tem séculos de justificação por isso a gente por isso acontece isso tudo com a gente e veja como é que nós somos encharcados dessa desobediência nós aqui todos nós né nós 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 somos encharcados disso nós mesmos que observamos tudo isso que nós estamos falando aqui nós também somos encharcados dessa desobediência nos mínimos detalhes nos mínimos detalhes enfim e por isso que nós damos ouvidos aos protestantes quando eles contam as mentiras para nós né porque nós somos encharcados disso porque nós não estamos vivendo lá na época que 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 isso estava ocorrendo né tá certo então é isso nós estamos então aqui na página 326 último parágrafo que passaremos a ler se Deus quiser na segunda né segunda-feira é Deus lhes pague a paciência presença os comentários que brilhantam muito as nossas discussões é tenham todos um santo dia um santo final de semana fiquem com Deus em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ávia Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós São Pedro Apóstolo rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém